Olá, Juliana Paes também não conseguiu se segurar e caiu na onda de dar um pouco da sua opinião sobre política. Ela disse que não, disse que era do time Vete. Vete disse que não participa de política porque não sabe opinar. Vejamos o vídeo primeiro, depois a gente fala. Oi pessoal, eleições estão aí e muita gente me perguntando sobre minha posição. Me perguntando por que eu estou tão quietinha, eu acho que eu sou o time Vete. Eu também acho muita irresponsabilidade falar muito sobre assuntos dos quais eu não tenho total domínio, assuntos pelos quais eu não vou responder até o fim, mas tem algumas coisas que eu sei e vou compartilhar com vocês. Eu sei que eu apoio sim as medidas contra a corrupção, eu sei que eu sou a favor dos ficha limpa e eu sei acima de tudo que eu sou a favor da democracia. Essa é a palavra, democracia. E aí quando a gente vê um sujeito ou outro, um deles que devia estar preso, dizendo que seu partido vai tomar o país, isso me assusta muito e dá medo. Ninguém vai acabar com a nossa democracia. Não, dia 7 está aí e o meu recado, para quem o puder dar e me fizer ouvir, é que vocês usem o seu voto. Usem essa arma democrática poderosa. Usem com muita fé, com muita consciência. Não anulem seu voto. Pensem muito bem nos deputados e nos governadores. Eles são tão importantes quanto o voto para o presidente. E é isso. Boa sorte para a gente. E aí, qualquer pessoa que assiste esse vídeo e tem acompanhado as notícias na internet, na TV, no rádio, sabe que ela fala do José de Seu, que deu uma declaração ao jornal Eu País, onde diz que mais cedo ou mais tarde o PT vai tomar o poder no Brasil. Seja pela eleição ou não, o PT vai sim conseguir tomar o poder. E também dá um indireto sobre democracia, sobre a nossa democracia, onde ela faz uma referência, claro, a Jair Bolsonaro, já que muita gente teme que se Bolsonaro ganhar a eleição, o poder no Brasil vai parar na mão dos militares. E ela fala, sim, abertamente sobre democracia, sobre ter um candidato mais democrata, onde a gente saiba que a gente não vai perder a democracia. E está mais ou menos evidente que esse caminho, ela não vota nem no PT, nem em Bolsonaro. E você, o que é que achou? Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.